A gente começa o Jornal desta quarta-feira falando do desemprego aqui no nosso país. Mais de 14 milhões de pessoas estão em busca de uma nova oportunidade de trabalho. E uma pesquisa aponta que os jovens estão entre os que mais foram atingidos pelo fechamento de vagas no ano passado. Há três meses, Douglas, de 23 anos, vive a mesma rotina. Procurar emprego no ramo da construção civil por meio da internet. Busca que, por enquanto, vem sendo frustrada. Na hora das entrevistas, o pessoal está sendo bem exigente e a falta de experiência me complica um pouco. Um levantamento divulgado recentemente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que Douglas está na faixa etária que mais perdeu colocação no mercado de trabalho no último ano. Entre os jovens de 14 a 24 anos de idade, o valor médio das taxas de desemprego em 2016 aumentou 7% em comparação ao ano anterior, atingindo a marca de 27%. Ou seja, de cada 100 jovens, 27 ficaram sem trabalho. Entre os adultos de 25 a 59 anos, a variação no mesmo período foi de 2,2 pontos percentuais. Já entre as pessoas acima de 60 anos, a variação foi de 1,1 ponto percentual. A realidade, nada positiva, está ligada à retração do mercado de maneira geral. Mas o momento pode ser aproveitado para investimento em capacitação profissional. Vai fazer um curso profissionalizante, vai buscar informações, vai conhecer empresas que tenham talvez um projeto de menor aprendiz, busca agências de emprego, busca um curso numa instituição legal, oportunidades também de estágio, remunerado ou não remunerado, ser voluntário, tudo o que agrega para ele entender o universo do trabalho. Ainda de acordo com o Instituto, os primeiros meses de 2017 apontam reversão desse cenário. É possível que o mercado de trabalho tenha recuperação ainda este ano. Rafael, de 23 anos, está torcendo para isso. Ele precisa mais do que nunca conseguir um emprego. Em casa, só a mulher dele trabalha e a família está aumentando. Tenho agora o meu filho, as contas também não param de chegar, o aluguel, água, luz, as fraldas para ele. É complicado. Tem que sempre correr atrás, né? Sempre espalhar currículo pela internet, pessoalmente, e tem que sempre estar buscando. Porque se ficar parado, o serviço não vem, não.